Olá, olá! Estamos aqui eu e a Juju, diretamente da cozinha da loja e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui para o canal. De comida? Pode ir preparando aí o fogão. A gente vai fazer um macarrão de panela de pressão, tá? Eu estou fazendo, eu vou deixar a receita aqui no bloco de informações, da receita para uma panela de 4,5 litros. Eu estou fazendo em uma panela de 13 litros, porque eu vou fazer 3 receitas, então para não ficar apertado, tá bom? Então se você quer conferir a receita do macarrão de pressão facinho, feito em uma panela só, vem comigo! Então para adiantar, aqui está a minha panela de 13 litros, eu já refoguei a carne moída só com alho, cebola, carne moída, que tem 2,4 kg, alho, cebola, carne moída. E calda de galinha, de carne, né? E só. Deixei bem sequinho, ó. Bom, então para a minha receita hoje eu vou usar 3 pacotinhos de macarrão, 6 pomarolas, 6 creme de leite e queijo ralado para finalizar a receita. Tá bom? Então, mas eu vou deixar aqui, igual eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo para vocês anotado a quantidade para fazer um pacotinho só de macarrão, tá bom? Ó, então aqui eu já coloquei o molho de tomate e agora eu vou colocar a mesma medida de molho de tomate de água, tá bom? No caso eu coloquei 6 molhos de tomate, vou colocar 6 águas. Vou usar a mesma medida, vou colocar água dentro deles, que daí a gente já tira todo o resto que sobrou ali, porque temos que economizar, né gente? Ó, então eu coloquei a água aqui agora, né? Então, a mesma medida no extrato de tomate, pomarola pronto. A água, vou colocar o macarrão e vejo a necessidade de mais água. Aqui, panela. Ó, gente, então, aqui vai ser necessário colocar mais um pouquinho de água. Então, você tem que ver a água, porque vai de acordo com o molho, né? Se você estiver usando o molho pronto. Como que eu coloco a água? Eu coloco para cobrir o macarrão, mais ou menos, então, para ficar um dedo em cima do macarrão. Isso vai ajudar a não grudar também seu macarrão, tá? Ó, então, o ponto é assim, ó, deixar completamente coberto o macarrão, a carne moída e o molho, tá? Agora, eu vou colocar a pressão e mais um segredinho. Assim que pegar a pressão, você abaixa o seu fogo, deixa no fogo baixo e deixa cozinhar por 5 minutos. Tá bom? 5 minutos. Então, vamos lá comigo? Ó, gente, então aqui tá, ó, deu pressão. Eu deixei 5 minutos no fogo baixo, ó, como ele fica suculento. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu já desliguei o fogo, daí eu vou colocar o creme de leite e o queijo e o... Vou acertar o sal e vou ver o cheiro verde. Então, ó, eu vou mexer aqui, ó, coloquei o creme de leite, daí eu vou mexer. Isso tudo eu já faço com o fogão desligado. Quem gosta de macarrão mais sequinho, deixa mais um minutinho agora com a tampa aberta. Mas, eu gosto, assim, bem cremoso. Tá bom? O sal já tá bom também. Olha. Assim não ficou demais. Vou colocar o cheiro verde. Tá bom?